Fala galera do Foco Invest, canal do investidor. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o fundo imobiliário KNSC. Primeiro vídeo que eu estou gravando dele aqui no canal, ele é um fundo já antigo, ele já possui uma certa história. Cotação a 9 e 17, pregão do dia 18, ainda não abriu, mas já estava na hora. Olha só para vocês verem, dia 19, deve abrir durante o vídeo. Veja que nos últimos 5 dias, esse fundo, ele vem com a valorização de 4 centavos, mas nos últimos 30, ah, e a coisa muda. São 36 centavos aqui de valorização fora dividendos, que ele paga sim bons dividendos, ok? Você conhece esse fundo? Se não, chega para cá, inscreva-se no nosso canal também para acompanhar os nossos outros vídeos. Tem vídeo aqui todos os dias, de pelo menos, meus amigos, um fundo imobiliário ou ação. Então inscreva-se aqui no cantinho, tudo isso é de graça e não paga nada. Já clica no joinha para deixar o seu gostei. E se tiver alguma dúvida ou quiser fazer uma sugestão, é só comentar logo abaixo o meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Quem comprou já nos últimos 6 meses, visualizou aqui uma movimentação de 44 centavos de alta. E nos últimos 12 meses, ele vem subindo 45 centavos, sendo que, vou mostrar para vocês, sendo que, meus amigos, neste mês de janeiro, ele pagou já o dividendo aqui no dia 12. Ele anuncia no último dia útil e já pagou no dia 12. Quanto ele pagou? 7 centavos por cota. É muito? É, sim, um dividendo muito bom. Por quê? Você está pagando R$9 e está recebendo R$7. Dá quase, meus amigos, quase R$0,9. É muita coisa. Líquido isento de imposto de renda? Veja que, quando a gente puxa para poder ver, nos últimos 12 meses, inclusive, líquido, 11,13%, praticamente, a taxa Selic. Lembrando que isso é líquido. Você vai pegar a taxa Selic muitas vezes e vai pagar um imposto de renda e vai ganhar menos do que R$11. Veja que a gente teve a menor cotação, R$8,45, e a maior, R$9,21. Ele está bem próximo das máximas. Vamos dar continuidade e conhecer o relatório gerencial. Está bem atualizado também, esse relatório está referente a dezembro já. Ele é um fundo, não é um fundo pequeno, conta com patrimônio de R$1.210.000.000, valor patrimonial R$9,10.000, ou seja, ele está pouco, bem pouquinho, acima do seu valor de patrimônio, acima do valor considerado por muitos justo. E ele vem firme e forte, com R$132.000.000.000, é aqui bem diversificado. A sua carteira é um fundo que tem, na sua grande maioria, ativos de dívida. Como assim? CRI, um fundo de papel. Ele tem praticamente meio a meio. Tem muito IPCA e também tem CDI IPCA mais 8 é a taxa média E CDI mais 3,6 É a taxa ali do fundo Veja que ele vai já te contar Na página número 1 ainda Que no fim de dezembro O Kineskirts Ele tinha 104 dos seus ativos No seu alvo 4,2 estava em caixa Sendo que a parcela de IPCA Era 60% e o restante é o que? CDI Veja só dando continuidade Foi ali 7 centavos de dividendos Ele possui uma taxa de administração De 1,20 Não é a menor, mas também não é a maior Que a gente já trouxe aqui pra vocês E ele é um fundo Relativamente, por ser um fundo da Kine Novo O nosso canal começou Nem existia esse fundo Pra vocês terem noção A gente começou lá em 2020 No comecinho do ano Ali por volta de fevereiro Março E olha só O fundo não existia Começou em 2020 Finalzinho do ano Quase ali dezembro Praticamente E o que a gente teve? Essencialmente Todos os meses Você vai abrir o seu relatório gerencial Do seu fundo imobiliário Se for XPLG BTLG IRDM Todos que você tem na sua carteira O essencial É você passar nessa parte Principais movimentações O que o fundo fez de diferente? O que ele não tinha que contar aqui É a mesma coisa do anterior A primeira vez Você vai ver o relatório completo As próximas Se você tiver com muita pressa Passa rapidinho Pelo menos nessa parte Isso é extremamente importante A gente tem aqui Durante o mês de dezembro Realizamos algumas vendas Então o que ele vendeu? Ele vendeu aqui FL Plaza E Edifício Hightower Todos indexados em IPCA Ou seja, inflação Vendeu 62 milhões E o que ele comprou? Ele vai estar te contando Também Logo abaixo Ele comprou IPCA Mais 8,25 40 milhões Foi o que ele comprou Do ED e Tower Foi o investimento Que o fundo fez Viu? Fora isso Mudou alguma coisa do último? Não Mas é a primeira vez Que eu estou trazendo Para vocês Esse fundo imobiliário E aqui a gente sempre faz Completinho Porém Bem rápido Olha só Ele vai fazendo O acompanhamento Da carteira Entre os movimentos Que merecem destaque Ele coloca CR Smart Connect Projeto que tem aqui Mais de 1% Do patrimônio líquido Do fundo Que teve um leve atraso CR Amarante Também teve aqui Uma assembleia Geral Para meus amigos ali Deliberar Sobre a liberação Das garantias Em operação Viu? E para maiores informações Veja Eles conseguem aqui Fazer Recentemente E constante No canal do YouTube Eles soltam vídeos Sobre os seus ativos Viu? Que Néa Faz parte do grupo Do Itaú Trazendo para a gente Solidez e confiabilidade Veja Como eu falei para vocês O fundo Ele é bem dividido Tem metade Praticamente de IPCA Metade praticamente De SELEC A grande maioria É do segmento Residencial Aquele Que tem sim Um risco Um pouco maior Mas que remunera É o que eu sempre Falo para vocês Quanto maior Meus amigos O risco Geralmente está Atrelado a um maior Retorno Uma rentabilidade também Mais atrativa Tá? Veja Que ele tem Logística também 14,8 Tem shopping Tem corporativo E escritórios Que também Tem um percentual Aqui grande Mas não tão grande Quanto o residencial Lá Vamos ver aqui agora Tá? Esse é o último Resultado Demonstrativo De resultado De resultado do fundo No mês de dezembro Resultado de CRI Teve aqui Sim Tá? Uma queda Que já vem acontecendo Em comparação Com outros meses Por quê? Queda na taxa Selic Queda Que vai impactar O CDI também E queda na inflação Isso vai impactar O resultado Resultado do fundo Que foi 10,9 E ele distribuiu Quanto? 9,2 Ele já chegou Meus amigos Tá? Aí A distribuir um pouco mais Como vocês podem ver Veja Lá em janeiro Ele pagou 13,8 milhões Em janeiro de 2023 O que deu 10 centavos Por cota Então o dividendo Pode oscilar Tem uma reservinha Por mais que ele teve Então uma receita Ele poderia ter pago mais Tem uma reservinha Viu? Ó Aqui bonitinho Pra vocês De 7 centavos Então se ele quisesse Pagar mais Ele poderia Se ele tiver Um resultado inferior E o dividendo For cair Ele pode segurar Em 7 centavos Com essa reservinha Que ele tem E isso é muito bom Isso é gestão Pra não assustar o cotista O pessoal não pensar Que tá tendo algum problema E sair vendendo Tudo afobado Na página número 7 Desse relatório Ele vai mostrar Todos os investimentos Que ele possui Em carteira Ó Página número 7 São em sua totalidade Temos aqui 45 CRIs Só nessa página Você vai descer E vai continuar Ao total São 70 CRIs Que ele possui Ele divide Os de IPCA São 45 Debaixo a gente tem O restante Indexado Ao CDI E temos também Bem pouquinho Dois fundos imobiliários Ele possui Em sua carteira Menos de 1% Do seu patrimônio E aqui a gente finaliza Esse último relatório Do KNSC Depois ele vai fazer O detalhamento Dos ativos Aquele padrãozinho Ponto de observação Ponto de observação Página 17 Eu achei bem legal Isso aqui Ele vai te contar Todos os fundos imobiliários Mais ou menos Do nicho Que eles possuem KNOQ KNCE KNP Como vocês podem ver Está vendo KNCS Coloca aqui KCRE KNHF Aqui só tem Esses fundos Não Cadê o KNRI Não está aqui KNRE Não está aqui Beleza KNCA Não está aqui Tem vários outros Que não estão Mas é mais ou menos Do mesmo nicho De CR Por exemplo Só para poder ilustrar Para vocês Quem quiser Dar uma estudada Tem vídeo no canal Do KNCR Todos os meses Vamos dar agora Para o Status Invest Onde a gente Consegue observar Que ele é um fundo Que ele tem sim Uma liquidez grande 2.9 milhões É um fundo altamente líquido Muito bem negociado E está no seu valor justo Vago patrimonial 910 PVP 1.01 E conta com 132 mil cotistas O dividendo desse mês Como eu falei para vocês Está aqui 0.76 Líquido Isento de imposto de renda Praticamente Meus amigos 0.80 É a situação atual Segue aqui Bem interessante Vale a pena tirar um tempinho Para estudar O KNSC Você já conhecia esse fundo? Comenta para mim Inscreva-se no nosso canal Deixe o seu gostei Dúvida ou sugestões Logo abaixo Nos comentários Eu vou finalizando por aqui Uma ótima semana Bons investimentos Forte abraço E até a próxima Tchau Tchau